Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Brumbar e tenho uma notícia muito especial pra dar pra vocês. Já faz algum tempo que o YouTube lançou a ferramenta Membros de Clube. É uma ferramenta muito legal e muito bacana pra reunir os inscritos aos seus YouTubers prediletos. Eu já até tenho essa função ativada há algum tempo aqui no canal, mas a verdade é que eu nunca utilizei ela, nunca postei nada e inclusive nunca divulguei pra vocês. Eu tomei um tempo pra organizar as coisas, ajeitar, ver certinho como que eu ia fazer. E finalmente, né, estamos aqui inaugurando pra vocês o Clube de Membros do canal Bruno Bar 56. Na verdade é o seguinte, rapaziada, a gente vai ter um nome diferenciado. O negócio de Clube de Membros é meio padrão. Eu gosto de fazer as coisas personalizadas, né? Então aqui a gente vai chamar de Bar 56 Drift Crew. Mano, muito chique. Mas ó só, pessoal, é Crew de Equipe, de Galera, não é Creu, tá? É Bar 56 Creu, não, mano. É Bar 56 Drift Crew. Que é inglês, é mais chique e tal. Ou se vocês quiserem chamar, Equipe Bruno Bar. Pronto, é da mesma que faz parte da Equipe do Bruno Bar. Eu gosto do Crew que é mais chique, né? Mas vamos lá. Galera, o que é esse Clube de Membros, né? A Equipe do Bar 56. É uma forma de conectar vocês, os inscritos que gostam, que estão sempre acompanhando o canal, pra deixar mais perto do canal. Afinal, o que é que um membro vai ganhar com isso? O que é que ele vai ter de vantagem? Vocês sabem que muita coisa que eu gravo hoje, eu posto só daqui a uns dias. Existe esse tempo de edição, de trabalho e tal, a programação dos vídeos. Todo mundo que for membro vai ter acesso antecipado a esse tipo de conteúdo. Por exemplo, hoje eu tô gravando um vídeo. Eu já vou postar lá na comunidade do clube, algumas fotinhas de como foi o dia a dia, de como tá sendo as gravações, às vezes uma modificação que eu tô fazendo no carro. O pessoal já vai ter um acesso antecipado. Uma coisa exclusiva para o clube de membros. Eu também vou estar postando, às vezes, alguns vídeos exclusivos que eu não postaria aqui abertamente, né? Como, por exemplo, um make-off, falaria algumas besteiras, né? Coisa que eu não posso falar abertamente. Aqui no clube de membros eu vou poder falar pra vocês sem nenhum tipo de censura, né? Eu não vou falar falar palavrão, mas vou falar algumas coisas que talvez abertamente eu não falaria. E além do mais, quem for membro também vai ter algumas vantagens, como, por exemplo, descontos na lojinha, mano. Muito bom, né? O cara quer comprar uma bonezinha, camisetinha, tem um cordozinho também, tem várias coisinhas. Já vai ter 10% de desconto. Mano, qualquer coisa. Comprou mil reais, vai ter 10% de desconto. Comprou 10 reais, vai ter 10% de desconto, mano. Muito bacana. Além do mais, quem for membro vai ter acesso exclusivo a algumas fotos, wallpapers, as biglets aí também, muitas coisas. Arquivos específicos de plotagem, essas artes que eu faço. E vou estar tudo disponibilizando pra vocês. Agora, mais importante. Quem não for membro, o que vai estar perdendo? Pessoal, a gente vai continuar normalmente com a programação. Todos os vídeos eu vou postar normalmente, vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. Eu vou postar tudo normalmente, não vai mudar nada. Quem não for membro, não vai estar perdendo nada, pessoal. Isso é importante falar, porque muita gente às vezes fica chateada. Ah, agora Bruno só quer ganhar dinheiro, que não vai sim mesmo. Não, pessoal. Vai continuar normalmente. Eu sei que a comunidade que assiste o vídeo é muito forte e os vídeos vão continuar. Normalmente não vai mudar nada. É só uma forma de quem quiser estar mais conectado, mais junto da gente, vai ter esses acessos a algumas coisas antecipadas, mas não vai ter nada tão grande, diferente. Tipo assim, por exemplo, um vídeo que eu fosse postar abertamente, só vou postar... Não, mano. Isso não vai acontecer. Somente vídeos de making of, essas coisas assim mais da intimidade. E aí vocês devem estar se perguntando pra quê, né? Pra que esse negócio? Pra ganhar mais dinheiro? Pessoal, vocês sabem que vários projetos que eu tô fazendo aqui no canal custam muito caro, mano. Tipo, fazer coisa com carro é muito caro. Vocês não têm ideia, eu acho. Quem mexe com carro sabe que o negócio é muito caro. Tira muita grana do nosso bolso. E essa é uma forma de quem assiste, quem gosta do canal, quem gosta dos projetos, estar ajudando ainda mais a gente desenvolver os projetos que estão já encaminhados e também novos projetos. Que sabe que eu tenho umas ideias muito loucas, eu tenho muitas ideias aqui na cabeça? Só que nem tudo a gente consegue botar no papel justamente porque, mano, é muita grana. Aquele chevetinho vocês acham que é barato? Até o chevet custa caro, mano. E outra coisa muito bacana é que quem for membro vai ter um selinho diferenciado, assim, né? Então, tipo, se você comentar no canal, vai ter um diferencial conforme vai completando meses, né? Porque isso é mensal, você assina uma mensalidade. Então, conforme vai passando os meses, o seu botãozinho, né? O seu selinho, ele vai mudando de cor, vai ficando bem legal. É uma rodinha, a mesma roda que eu uso no meu carro. Uma T3, T3, T3. Por exemplo, nas lives, quem for membro também vai ter um destaque. E a gente vai estar fazendo, às vezes, algumas lives exclusivas para os membros, né? Pra gente trocar uma ideia, bater papo. E também algumas decisões importantes do canal, como, por exemplo, escolher uma cor de um carro, né? Uma plotagem diferenciada. A gente vai estar pedindo opinião de quem for membro. Vai ter este voto exclusivo. É uma coisa muito bacana aqui que a gente está fazendo. Mas então é isso, rapaziada. Agradeço a atenção de vocês. Se você quiser se tornar membro, pessoal, vai estar aqui embaixo já. O link custa apenas R$8,00 por mês. Mano, R$8,00 não compra nenhuma Coca-Cola de 2 litros. Não é caro, mano. Eu acho que quem gosta do canal e puder ajudar, eu agradeço muito. Lembrando até que o YouTube, ele não passa todos os R$8,00, tá? É só uma parte, tá? Uma parte e fica com o YouTube. Bem, rapaziada, é isso aí. Quem puder tá ajudando aí, mano. Agradeço demais. E, mano, se vocês estão vendo esse vídeo aí e não são inscritos no canal, rapaziada, mano. O que vocês estão fazendo da vida? Se inscreve agora aqui pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso. Eu sou o Brumbar. Eu vou ficando por aqui. Fui! E aí